Hello galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui com essa cara de sono, mal tô conseguindo olhar pra câmera porque tá um sol na minha cara, mas enfim, no vlog de hoje eu tô aqui pra mostrar tudo pra vocês da minha viagem pro Maviza, que Maviza, pra quem não sabe, é um hotel resort que eu sou apaixonada e eu vou passar um fim de semana lá, então eu resolvi gravar tudo pra vocês, como que é lá, e é isso, já deixa o seu like, se inscreve no canal e agora bora pro vídeo. Gente, eu nem gravei nada pra vocês que eu tava vindo já, mas confesso que eu tô impressionada, que a gente vai ficar hospedada em um chalé e eu preciso fazer um tour pra vocês, olha isso, ó gente, aqui fica a porta, daí aqui tem tipo essa salinha, que a gente fica aqui, dá oi papai, daí aqui tem essa mesinha, blá blá blá, aqui eles colocaram, eles colocaram, tô falando aqui na cebolinha, eles colocaram frutinha pra gente, daí aqui tem duas camas, ó, a gente vai dormir, família toda junta, aqui tem a vista, a vista pra onde? Pro zoológico, mentira, eu quero ir pra lá, eu lembro que a gente tinha que andar muito pra ir pro zoológico, agora não mais, daí aqui tem a TV, o banheiro, que foi onde eu comecei a gravar pra vocês, que o banheiro, gente, esse banheiro é enorme, meu Deus, enfim, e o mais legal, gente, a gente tem uma piscina privativa, gente, é muito chique, meu Deus, agora, provavelmente a gente vai comer, mas depois eu quero entrar na piscina, tá bom, só digo isso, é isso, depois eu gravo mais pra vocês e eu vou fazer um tour pelo hotel, talvez, provavelmente amanhã, mas é isso, beijinho, bu, gente, eu acabei de jantar e eu resolvi fazer máscara com a minha irmã, né, por que não, dá oi, Bela, Oi, gente, e bom, a gente fez a máscara da Miriam Bobby Brown, ó, gente, eu tô testando ela pela primeira vez, é muito gostosinho, juro, eu tô amando, quero muito ver na hora de tirar, se, tipo, dói essas coisas, gente, a máscara da minha irmã ficou muito perfeitinha, ficou muito bonitinha, a minha, olha isso, tá horrível, mas enfim, e é isso, bom dia, gente, agora a gente tá indo tomar café da manhã, mas antes, gente, eu queria mostrar o hotel pra vocês, olha que coisa mais linda, Gente, é lindo, é perfeito, meu Deus, daí a gente vai tomar café agora e depois eu vou ver o que a gente vai fazer, mas provavelmente a gente vai fazer um tour pelo hotel ou também ir na piscina, não sei, e é isso, acabei de tomar café da manhã, a gente já saiu de lá, agora a gente tá indo pro zoológico, porque aqui no Mavis é o seguinte, tem dois zoológicos, tem o de aves, que é o que a gente tá indo agora, porque fica mais longe do lugar onde a gente tá hospedado e tem o zoológico de, tipo, animais e animais, tem, tipo, jacaré, macaco e um monte de coisa, Esse zoológico fica do lado do quarto onde a gente tá hospedado, tipo, dá pra ver das janelas os macaquinhos, é muito legal, daí, como a gente já tá aqui mesmo, perto do zoológico de aves, a gente já vai lá agora, daí eu vou mostrar bastante coisa pra vocês. Gente, agora eu vim aqui no caiaque, na verdade, ó, Bela, dá oi, minha irmã tá no stand-up, eu tô no caiaque, e eu falei pra vocês que eu ia pro zoológico, né, mas não rolou porque meus pais estavam com preguiça, mas beleza, agora eu vou tirar um pouquinho de fotos, né, porque, gente, aqui é muito lindo, e fiquem com essa vista linda, mostra a vista. Agora é foda! Deixa eu ver se ele cai, 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 cai. Quando você vê que ele começa a virar bastante de lado, você tem que ver pra derrubar ele. Agora. Gente, agora eu tô tomando batidinha sem álcool, porque a gente tava na piscina, né, e aqui tem, tipo, uma rampa que é muito grande, daí dá pra ir pra ir todas as pessoas, dá pra vocês de barriga, né, pra vocês sentadas, é muito legal, julho. Mas agora a gente tá descansando, tá relaxando, tá batidinha, e é isso. E agora a gente tá começando a em convivens! Gente, eu convenci meus pais A gente vem pro zoológico E eu acho que é um zoológico só de aves Da última vez que eu fui só tinha aves Daí a gente vai visitar Eu vou mostrar pra vocês E depois que a gente voltar do zoológico A gente vai pro spa Daí Daí o spa eu acho que eu não vou poder mostrar Mas o que eu puder eu vou mostrar Ela vai estar relaxando Gente, ó Aqui a gente vai pra lá Daí tem as trilhas, os viveiros, a lhama Os avestruzes e o negócio de escravos Você não sabe o que é viveiro Não sabe o que é tanquinho de escravo Eu não sei isso mesmo Mas, enfim Eu falei que era um zoológico de aves, né? Mas tem lama E lama não é uma lama Realmente Daí eu vou mostrar pra vocês Tipo O que eu tava falando É que aqui a gente viu passando uma capivara Daí Talvez aí a gente veja um monte de capivara pelo caminho Eu não sei se capivara faz alguma coisa Mas acho que não, né? Mas enfim Tá brava? Ela tá na frente, mó irritada Mas o bicho correu na minha direção Então assim Era a minha vida em risco Não é uma dela Ela tá Olha ela andando brava Eu tô tremendo a gravação Porque eu tô tremendo real Juro Eu tava andando na frente da minha mãe e da minha irmã Aí o bicho veio correndo Tipo Do meio do mato Tipo Disso assim Ele veio correndo pra mim Só que aqui a gente tá no hotel Então não tem risco Só que lá é tipo Uma área de animal mesmo Então não sei A gente já viu uma capivara solta Então eu fiquei com muito medo E desistiu É isso Ela tá irritada Ela sumiu Ela sempre tá uma sumida Como ela tá estressada Enfim É isso Gente, voltei agora Eu tô toda queimada Tipo Literalmente Eu tô muito queimada Mas Não era isso que eu ia falar Agora a gente tá indo pra Pro spa Porque a gente vai fazer uma massagem E Como eu disse Provavelmente a gente não vai poder mostrar Mas Se puder eu mostro Gente, é uma piada Eu quero mandar um bicho É isso Vem aqui pra piscina agora Do nosso quarto Mostra aí Que falsa Ela tava assim Aí começou a mostrar Vai de novo Vai de novo Vem aqui pra piscina agora Dá oi dela E dá um caminhão Grave de novo Não sei E dá uma olhada nessa vista Oi Tá, eu sei Estamos saindo já Minha irmã tá com uma mania de falar inglês agora Pra gravar stories Se você quiser Minhas 2 primeiras Meu, eu tava escutando passos aqui Tipo Eu acho que tem uma capivara É muito perto da gente Tipo, gente Quando eu abri a porta Meu Deus do céu Tá muito escuro Não dá pra gravar aqui Bela, coloca a flecha Gente Então A gente já tá indo jantar E meu A primeira vez que eu abri a porta Meu, meu e meu Meu Então Eu abri a porta Teve uma hora que eu abri a porta E meu Deus do céu Eu ouvi tipo Passos, sabe Mas eu acho que foi uma capivara Isso, Bela Coloca a luz aqui, caramba E eu acho que foi uma capivara Tipo Eu só senti uma capivara Muito perto de mim Porque eu tava escutando passos muito alto Enfim É isso Depois eu gravo mais pra vocês Queria dizer que eu simplesmente esqueci de gravar pra vocês Eu jantando Mas beleza Agora chegou o último dia da nossa viagem Infelizmente O que que foi? Como assim aranha? Meu Deus Aí galerinha do YouTube A gente fez uma brincadeira de terror Naquele zoológico que a gente ficou com medo de ir Só que a gente ficou com medo de ir de manhã E a gente foi fazer brincadeira de terror à noite Ou seja Deu muito mais medo Bom, agora a gente tem que tomar café da manhã E é o último dia da viagem aqui no hotel A gente vai embora na hora do almoço já Gente Tamo indo embora já Porque a gente vai passar num outlet Gente Jesus amado Eu tô brilhando E é isso Agora a gente vai pegar o carrinho pra ir até a recepção do hotel Mais ou menos E é isso Tamo indo embora Dá oi, Bela E a gente tá de carrinho Enfim E na volta a gente vai ir pra um outlet Não sei porque mesmo Minha irmã quer ir pra um outlet Nem sei que outlet é esse Enfim Eu realizei o meu desejo de ir zoológico Consegui E é isso Como eu falei Estamos aqui no outlet Bom Eu não sei o nome do outlet Senão eu até falaria Mas eu acho que é a Catarina Eu acho Não sei Enfim Daí ó Vou mostrar pra vocês É enorme o outlet Daí eu não sei o que minha irmã quer fazer Mas beleza Enfim É isso Já cheguei em casa E eu confesso que eu acessi de gravar pra vocês Mas O que a gente fez depois do outlet A gente almoçou A gente almoçou no caminho mesmo Era tipo Era um lugar Um restaurante Tipo que só tinha coisa com milho Eu adorei Tipo Ele tinha sorvete de milho Tinha milho puro Obviamente Daí a gente almoçou Aí depois Quando eu cheguei em casa Eu já fui direto pra piscina com a minha amiga Por isso que eu esqueci De finalizar o vídeo É isso Espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like Por favorzinho Like, like E se inscreve no canal E é isso Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON